O capital inicial, no início, nos anos 80, era um trabalho mais colaborativo. Se juntavam pedaços que vinham de vários músicos da banda. Agora, ao invés das músicas serem de vários colaboradores, elas são principalmente do Dinho. Ter me tornado, ao longo dos anos, o principal compositor junto com o Alvin, eu acho que traz uma responsabilidade muito grande, cara, para os seus ombros, sabe? Afinal de contas, você está meio falando pelo capital, né, cara? E você não pode tropeçar. Ele traz a música pronta, o arranjo, pelo menos vocal. Jogar músicas, letras, e ninguém fala, hum, não, cortado. E várias são, por exemplo, tinha um agora sobre álcool. Era eu achava engraçadíssima. Mas o Flávio ouviu falando, não, é álcool no piano. Eu bebo com moderação. Meus amigos, acham que não. Acho que a gente tem que passar a nossa vida juntos. Qual é mesmo teu nome? Quando você se deixa carregar por esse processo criativo, ao mesmo tempo que ele te intimida e ele impõe responsabilidade, ele te leva a um grau de entusiasmo sem paralelo. E esse entusiasmo se manifesta através da criatividade da minha área aqui de teclados. A gente está usando uns teclados diferentes. Trabalhou os arranjos juntos, os seis. É uma abordagem totalmente diferente das cartas. É realmente um trabalho novo. Eu acho que está pegando bem o espírito do que a banda é ao vivo. A partir dessa interpretação, que a gente julga melhor, entra a colaboração do produtor. O que a galera compôs nos últimos anos de estrada, sabe? E fazer uma seleção do que tem de melhor. Um ajuste de andamento, de tom, de arranjo, qualquer um que ele seja. Então a gente passa a contar com mais uma cabeça pensante dentro do estúdio, que já está vendo o disco lá na frente, pensando numa sonoridade que esse disco vai ter. E aí